Oi, gente! Roberto Rilubíscaro aqui. Agora faz tempo que eu não assisto, porque não sei se eles estão lançando tanto, mas eu gosto muito daqueles novelões norte-americanos, de gente rica brigando pelo controle de fortunas, e cada hora um trai o outro, e você descobre aquelas revelações bombásticas de que fulano era filho de alguém, aparece alguém desaparecido. Pois, olha, a Netflix adicionou o seu catálogo agora em março de 2024, uma docu-série indiana, em quatro episódios, de crime da vida real, que se chama A Estarrecedora História de Indrani Mukherjeea, não sei pronunciar indiano, hindu, não sei como fala, que, olha, parecia que eu estava vendo um daqueles novelões norte-americanos, tá? Quanto menos você souber, eu não sabia nada da história, quanto menos você souber, melhor, porque, assim, a cada episódio, até que poderiam ser três e não quatro, mas eu não enjoei, porque, assim, é tanto sensacionalismo, e tem tanta revelação, e tem tanta gente mudando de um lado para o outro, e tem tanta gente, especialmente a mulher aqui do título, né, dando declarações tão, assim, bombásticas, e até auto-incriminatórias, que eu não acreditava muito no que eu estava vendo. Você fala, ah, mas tem um assassinato, né, Roberto? É, uma moça pagou com a vida dela. China, bora! China, inclusive, para quem é da minha geração, dos anos 80, vai até ver no documentário lá, ela foi batizada em homenagem a uma cantora escocesa que fez muito sucesso nos anos 80, a Chinaista, tá? É assim, ok, ela acabou pagando com a vida dela, mas primeiro que não foi culpa minha que ela faleceu, e depois não foi culpa minha que alguém fez um documentário tão sensacionalista, assim, eu tenho que comentar aqui o que eu vi no documentário, e a sensação que eu tive é de que essa docu-série é puro sensacionalismo noveleiro, por isso que eu falei, quanto menos você souber, mais você vai ficar assim, tá? Só que antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço. O caso ainda não foi, existem três ou quatro acusados, só que só a mulher aqui do título, a Indrani Muckergeia lá, decidiu participar do documentário, você vai ver que ela está toda maquiada, ela é uma alpinista social, assim, nossa! Ela é tão verdadeira como uma nota de seis reais, né? Os outras pessoas não participaram, e ela vai dar declarações bombásticas. É, o meu segundo marido, ele não era tão esperto, assim. O meu filho, meu filho é um vagabundo, não sei o quê. Mas é assim, gente, vou tentar, é assim. Era uma moça pobre, que aí ela virou mega rica, O segundo casamento dela, ela casou com um magnata de mídia indiano. Então, eles viviam com políticos, com estrelas de Bollywood. Era assim, ela passou a ser CEO de um império midiático de milhões de dólares, e ela veio do nada. Então, tem uma parte que eles alegam que ela fez o que talvez ela tenha feito. Ela tem toda a cara de que fez mesmo, gente. Para esconder o passado dela. E aí, então, você vai tendo aquele monte de gente dando entrevistas, né? Essa mulher falando cada coisa do tipo, a empoderada, né? Não, eu não fiz nada, não sei o quê. Mas eu criei um grupo no WhatsApp para procurar justiça para a China. Justiça para a China, bora. Eu acho que eu vou mudar o nome do grupo desse WhatsApp para a justiça para a Indraia, não sei das quantas. Que é ela própria. Você fala, uau. Aí você tem uma das filhas dela, do segundo casamento, que parece ser a pessoa mais, assim, sei lá, centrada dessa família. Só que ela vai dizer, você vai ver, assim, cada hora ela está de um lado. No começo ela era do lado do pai, depois passou para o lado da mãe. Por isso que eu falei, parece novelão, né? E o advogado, ele fala assim, eu nunca vi cada uma dessas... O advogado de defesa, cada uma dessas pessoas, eu nunca vi isso, tem uma agenda própria. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha falado algo assim, ó. Eu sou o advogado de defesa. Não importa se são culpada ou não é culpada. Eu tenho que provar a inocência. Ele falou, nossa, mais alto. E aí aparece cena dessa mulher, alpinista social aí, meio que dando palpite, brigando com o advogado. Você percebe que ele meio que está de saco cheio dela. Sabe, assim, a série dá a entender o tempo todo que essa mulher tem totalmente culpa no cartório. E aí você tem um filho que dá várias entrevistas. E você percebe que ele é também muito oportunista. Porque, assim, gente, tem essa moça que foi assassinada, certo? Ficou lá anos antes que alguém fosse preso. E, assim, nenhuma dessas pessoas que falavam, às vezes, ah, eu amava minha irmã, não sei o quê. Mas ele nunca tentou procurar essa irmã. Mas você nunca mandou um e-mail para ela como você amava? Não, é porque eu queria comprar uma Land Rover. E aí, não, mas é porque a minha mãe me drogou e colocou num sanatório. Só que eu não vi no documentário prova de que... Eu não sei se o documentarista não foi, ou que sei o quê. Mas eu não vi nenhuma prova de que documento, atestando que estava lá, não sei se existe ou não existe. Enfim, gente, você não consegue confiar em ninguém. Por isso que eu falei que é... Só que tem um cadáver ali, né? E aí, uma das teorias que uma das pessoas vai... Não, ela não morreu. Ela só desapareceu. Aí você pergunta... Como que uma menina de 20 e tantos anos, nesse mundo onde tudo tem... Ela não usa cartão de crédito, não usa nada. E por que ela desapareceria se ela tinha toda a vida dela pela frente? Né? Mas você vai sempre ouvir. Mas é a mãe dela falando... Nossa! Cada coisa que ela fala, né? Você percebe que todo mundo ali realmente... É o dinheiro que importa. E todo mundo está escondendo alguma coisa. Então, se você curte um novelão de família disfuncional... Isso aí é pra você. Tá? Tchau. 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 Tchau.